Olha, a atuação das cooperativas no meio rural tem uma relação direta com o crescimento do setor agrícola e com o desenvolvimento da economia em muitos municípios brasileiros. A organização desse sistema segue regras e decisões estabelecidas em assembleias. E aí, sobre a importância delas, das assembleias, nós vamos conversar agora com Gilson Flores, advogado, cooperativista, assessor jurídico da Ossesc, Sindicato, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, que publicou um manual sobre as assembleias. Escritor também, né, meu caro? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sebastião. Para nós aqui já é boa noite. É um prazer conversar com você e cumprimentar também os seus ouvintes, telespectadores. Fico à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre as assembleias gerais. Ótimo, Gilson. Pois é, a gente falou da importância delas ali em duas frases. Mas queria, pelo seu conhecimento, pelo trabalho que desenvolve aí em Santa Catarina, uma região que é modelo, né, no sistema cooperativista, como o Rio Grande do Sul, Paraná também tem, muitos outros estados, mas muito aí, né, tem cooperativas agrícolas muito fortes, muito expressivas. Me fala um pouco disso, da importância da cooperativa aí para a eficiência dos produtores cada vez mais, para o desenvolvimento da economia na região. E depois a gente entra na questão bem da importância das assembleias que elas reúnem, que fazem, né? Conte lá, Gilson. Certo, Sebastião. Na realidade, as cooperativas, nas cidades onde estão localizadas, independente dos seus ramos, seja a agropecuária, que evidentemente é o ramo mais importante que tem em Santa Catarina, seguido depois pelo ramo crédito, nas localidades onde as cooperativas estão inseridas, se percebe claramente a diferença que faz no movimento econômico, ao seu entorno, não é? Produzindo renda para os seus cooperados, mas também fazendo com que essa movimentação atinja também outros setores da economia dos municípios. E Santa Catarina, realmente, como você disse, é um estado muito pujante no setor do cooperativismo. Temos aqui cooperativas de todos os ramos, dos sete ramos que existem, que são classificados pela nossa OCB. E, realmente, Santa Catarina tem o privilégio de ter um cooperativismo bastante pujante, bastante ativo e que faz uma boa diferença dentro do conjunto dos estados brasileiros. Bom, e aí, Gilson, uma base, então, para o desenvolvimento, para o andamento das cooperativas, da eficiência, são as assembleias, muito comuns, muito participativas também. E aí você teve a ideia de publicar um livro. Me conte o que é que traz o livro, é para quem ele é destinado exatamente? Certo. Nós temos uma trajetória, Sebastião, no sistema cooperativo já de mais de 30 anos, atuando inicialmente e diretamente em cooperativa e já há 18 anos atuando na assessoria jurídica do nosso sindicato e organização das cooperativas de Santa Catarina. E, nesse período todo, sempre temos consultas as mais variadas no âmbito jurídico, com relação aos aspectos societários, com relação às assembleias gerais, às cooperativas, e, baseado, então, nessa demanda, nós tivemos a iniciativa de publicar um livro que trata só sobre assembleias gerais. O nosso direito cooperativo, ele carece de obras não só desse tema, mas também de outros temas, e, na realidade, sobre assembleias gerais é o primeiro livro que se publica tratando especificamente disso. E as assembleias gerais são extremamente importantes para as cooperativas, porque são nas assembleias que se definem os rumos, que se define o futuro das cooperativas, e, embora toda a tecnologia que exista e que é muito boa, fantástica, a presença do associado, a conexão do associado fisicamente com a sua cooperativa, com os dirigentes das cooperativas, é bastante importante para o crescimento e para o fortalecimento do movimento cooperativista. E, nessa obra, a gente trata sobre vários aspectos relacionados às assembleias gerais e é destinado para as nossas cooperativas, evidentemente, para as pessoas que fazem o dia a dia das cooperativas, mas também para o público que atua, de alguma maneira, ligado ao direito cooperativo, para os estudantes de direito e para as pessoas, enfim, que se interessem pelo modelo cooperativista como modelo societário. O que você trouxe lá, Gilson? Eu digo, na linguagem, é uma linguagem bastante técnica também, por mais que tenha essa abrangência toda, como você falou, para o cooperado, até para estudantes, ele tem uma, enfim, que tipo de conteúdo ele traz, que causa interesse também do cooperado, que talvez não tenha muito conhecimento sobre trâmites das cooperativas, ele traz, dessa forma, também uma linguagem bastante democrática, eu diria? Sim, com certeza. Claro que há algumas abordagens do ponto de vista do direito, porque as assembleias, desde a constituição de uma cooperativa, até a cooperativa após a sua constituição e com a realização das assembleias, que são obrigatórias serem realizadas anualmente, mas a linguagem é bastante simples e prática, tanto que o livro se intitula Manual da Assembleia Legal. Legal em dois sentidos, Sebastião. Um, que seja legal para a cooperativa, para que ela tenha, proporcione a participação democrática dos associados nas suas decisões. E o legal, do ponto de vista jurídico, para que as assembleias tenham a validade jurídica e deem a segurança jurídica, então, para as sociedades cooperativas, para os cooperados, para os dirigentes, naquilo que são as decisões tomadas nas assembleias. Ótimo. Então, tá bom. Gilson, só citando aqui, então, Manual da Assembleia Prática nas Cooperativas, Teoria e Prática para a Realização de Assembleias Gerais. Caso as pessoas queiram procurar e buscar também pelo seu nome, que encontram essa publicação, né? Gilson Flores, advogado cooperativista, assessor jurídico da Ossesc, lá de Santa Catarina, escritor também. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e sucesso nos negócios, Gilson. Eu agradeço pela oportunidade, Sebastião. O Manual da Assembleia Legal está disponível da editora Juruá, que é uma editora bastante importante nas publicações de livros voltados ao direito. Agradeço pela oportunidade, um grande abraço. E nós estamos sempre à disposição aqui em Santa Catarina, na nossa Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Um abraço e boa noite a todos. Muito bem, boa noite. Nós aqui também, à disposição sempre. Obrigado.